Definida a comissão eleitoral que organizará o pleito para escolher a diretoria do sindicato, a gestão 2014-2017. A deliberação foi tomada em assembleia na noite desta terça-feira, 11 de fevereiro. Aproximadamente 1.600 bancários sindicalizados se credenciaram. Com a quadra lotada, as duas chapas se apresentaram aos trabalhadores. Mas, com 99% dos votos, os bancários escolheram a chapa 1, composta por bancários filiados a CUT, Intersindical e CTB. Essa é uma comissão eleita pelos bancários aqui presentes, uma assembleia bem cheia, como a gente pode ver, e muito representativa. Então a diretoria do sindicato indicou essa comissão para que ela dê a transparência necessária no processo. E a partir de agora a comissão eleitoral se reúne para estabelecer os prazos que nós vamos dar para que o processo comece. Vamos soltar um edital e estabelecer os prazos para a inscrição das chapas. É uma eleição grande e é importante que os bancários que estejam em condição de voto, que o façam.